acabei de ser sequestrado vamos ver o que vai dar aqui mano entra no carro, entra no carro e a gente passou o cinto vai entra no carro, entra no carro ali a gente está de cinto hein que carro mano? deixa o cara entrar mano põe o cinto hein põe o cinto que é o uber green se ficar de comediazinha vai tomar uma bosta suave parceiro, suave o que esses caras vão fazer eles sabem que eu sou da melícia tiro caralho, mó pipoco lá pro outro lado acho que eu não vou ficar vivo nessa se alguém falar vai tomar uma bala falar o que mano? falar que ele cantou o carteiro mas eu tô quieto mano sei que ele comprou a carta o que esses caras vão fazer mano? ah é o belly funk né? pois é eu esqueci cara ele sequestrou um monte mano meu deus do céu vai os três aqui no meio que isso mano? sequestrou um de cada facção provavelmente pera agora você vai ajoelhar um do lado do outro aí como que ajoelhei? ajoelhei esqueci como é que ajoelhei nessa porra vou falar aqui com ajoelha você vai apertar T e barra K entendi velho ajoelhei também eu tô pondo uma máscara em cada um aí uma máscara em cada tranquilo tranquilo caralho, esses cara fizeram arrastão foi três eu tô achando que esses caras vão fazer algum assalto o que vai acontecer com nós aqui tio? vai deixar nós parado aí? vai deixar nós aí mano? abandona nós não mano vai deixar nós sozinhos aqui não por favor não, calma o que que você disse? o que que aconteceu com nós aí tio? ah, me mata não mano ah, o senhor vai me estuprar aí senhor vocês tão fazendo arrastão aí na cidade tio? caladinho vocês aí caralho, os caras pegaram um de cada um que eles foram vendo velho foi aleatório essa porra põe a máscara você aí ô verdinho, cabelinho verde põe a máscara você também tô de capacete mas tá sem máscara põe aí mas como que eu vou botar mano? tô com a mão amarrada aqui ajoelhado tio põe a máscara aí ô do capacete como é que eu vou colocar? eu tô com a mão amarrada aqui tio não tem, não tem como não tem como só se eu for o mágico eu vou colocar em você ah sim, é isso eu vou colocar em você a máscara ah tá porra ai ô vai abandonar nós não né moço por favor mano vou botar pra ficar quietinho na sequência mas mano uma tartaruga ninja mano aquele ali é o donatello ó, certeza não tem como é que é isso eu vou botar na sua boca você fala demais ah 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 por enquanto ainda posso falar porra tá foda hein véi geral sem gracinha é difícil contar piada essa hora ô senhor, ô senhor tem negociação aí não? fala oi? não tem como negociar isso aí não? vou negociar essa soltura aí mano a gente vai negociar mas daqui a pouco com os PM ah pode crer mano filhos da puta vamos dar a gente comum você vai ser solto aí se a polícia quiser mano se ela colaborar você vai ser solto tudo certo entendi entendi isso que ela mano de boa mas se não colaborarem mano você já sabe né não mas vó eu conheço a polícia a polícia é boa se ela for boa mesmo como você tá falando vai dar tudo certo se Deus quiser mano eu tô fudido velho ai meu Deus do céu eu tava indo fazer um dinheirinho cara eu tava nem gravando os caras pararam do nada tio pegou um de cada uma porra eles vão fazer um assalto mano por isso ó e aí sequestraram 3 pra levar a gente tava no meio e aí tanta gente no servidor foi nós 3 ai já chamaram a polícia olha lá já falaram já no site é mano bagulho tá louco pra nós hein velho e aí é da e aí é da mordaça tá conseguindo ouvir nós ih acho que aquele cara ali caiu mano vamos ver o que que vai dar isso aqui velho acho que a gente não pode ficar vamos ter um parado aqui eu acho ih olha lá o policial já tá vindo já segura o refém aí ó porra tava tanto de boa ia fazer meu dinheiro olha o Ellie aí ó meu Deus eu vou morrer socorro 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 você conseguiu tirar uma mordaça da boca mano conseguiu cuspir aqui mano ficou mal colocado por causa da máscara aqui o cara é idiota você não sabe botar cuidado mas se ele ouvir vai te dar um tiro e longe de mim e tem a imprensa tá aqui mas tem um helicóptero e aí é foda e aí se só queimando a minha cabeça e meu joelho aqui vai é foda mesmo a só tá quente aqui irmão a galera tá cuidado aí para não acontecer de vocês acontecer um derrame aí e vocês acabarem saindo da cidade mas a gente tem que dar uma levantada senhor o joelho tá queimando aqui senhor o chão tá muito quente sim pode levantar não tem nenhuma sombra para nós aí não senhor uma sombra não não vai ter que ser aqui mesmo certo certo quando vocês estiverem prestes a dar um derrame podem levantar para não ok acho que esse sol vai dar um derrame em nós e olha eu nem tinha essas paradas de derrame agora vou ter derrame por causa dos bandidos toda hora esse cara fica mandando uma mensagem fora de arrepia que troço chato tomando o culo para os caras acho que é chato essa porra vai lá para o chão o que que foi cara tem o cara armado mirando a sua cabeça meu deus do céu perdi daqui a pouco vai acabar a gasolina desse helicóptero aí mano tomara cara cara acho que você já tomou muito sol véi tá até meio queimado assim véi eu sou assim mesmo porra desculpa filho da puta meu deus do céu cara meu saco tá coçando e agora véi manda aqueles cara coçar pro céu você é doido eu tenho medo de morrer mano então passa o saco no asfalto porra cadê esses cara mano essa polícia te vai chegar não é tô fodido aqui nesse lugar véi aquele ali é muito imperativo mano sim 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 olha ele ficar rolando se mexendo véi meu deus parece o poço ele mexeu a moto um metro só véi sim deve ser pra ver se o su... a polícia vem aproveita que não tem ninguém aqui perto eu não entendi mano eu não entendi o que eles estavam fazendo não véi pode ser heróis que a gente vai ser resgatado eu não ouvi nada o capacete não deixa também alô alguém é pra se levantar minha vontade é sair correndo o que é isso? ele é mágico que porra é essa? ele é um mágico de rosa meu deus é um milagre ele é um macumbeiro e aí senhor ô senhor tô com sede isso aqui tá virando tortura tô com sede não tá levante só pode tirar meu gemo valeu pode vai jogar esse tabaco fora se a polícia vinha vou jogar esse tabaco fora se a polícia vinha ô senhor 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 só uma pergunta posso jogar meu tabaco fora aqui velho se a polícia vinha ela vai me pegar mano dá uma livrada aí não pode mas o senhor também tá fazendo coisa errada mano só uma livrada aí pode pode jogar não vai ficar que isso mano porra de boa de boa deixa eu beber aqui você não quer fumar eles não? não dá mano não dá só fazer isso eu vou morrer mano então tá bom então faz acaba de beber aí acabei de beber fazer o que? que isso mano eu vou falar que foi eles que colocaram no meu inventário eu vou falar que eles que colocaram no meu inventário pra me incriminar eu vou falar que tô com fome e aí a hora que ele me salgava pra meter um soco na cara dele você vai morrer porra acho que agora não precisa te falar baixo não acho que não tem ninguém de perto é que daqui a pouco eu vou levantar esse corre tem ninguém vigiando nós cara eu tô vendo isso mano tô fitando aqui não tem ninguém olhando nós cara só tem aquele cara ali embaixo ali cara ele corre pra trás da casa ali aquele ali embaixo acho que é bom cara não mas calma calma vamos dar uma fitada pra ver se não tem ninguém também nas casas mano é deve ter alguém nas casas aí ó mas a gente não pode ver nada porra a gente tá com visão não turva se esqueceu botaram parado no nosso rosto não mas minha máscara é furada aqui ó que botaram aí um visão é eu tô com um óculos aqui né mano ó é tá até de óculos como é que não tá vendo deixa eu ver esse óculos ali aí tá voltando tá voltando é logo mágico o cara fez a moto sumir do nada ali alguém quer água comida tá precisando eu ainda preciso de uma comida mano no momento não então tá levanta aí você mas não tem comida aqui não senhor se vier ou eu... aí valeu ele tem treinamento ninja nas tartaruga ninja você é da DA? tinha colocado um pano na sua boca mano você é da DA? eu não ele tá louco ele sabe que eu sou da DA ele não vai me deixar sair vivo mano fodeu parra tá difícil essa polícia aí mano carai é que a polícia tá em ação com outra coisa acho que agora que eles vão pra cá porra cadê essa polícia velho caralho meu joelho tá ficando carne viva aqui velho meu Deus do céu o cara tá de cabeça ali cadê a polícia nessa porra bando de coxinha do caralho tá que pariu mano é por isso que não dá pra confiar em polícia mano tô achando que eles mataram a polícia velho tá foda hein só que se eles mataram a polícia com quem eles vão negociar mano acho que eles não mataram não o cara caiu e morreu ali porra porra menos ou menos porra que ele morreu aonde aonde porra ali ó perto do carro entre a escada e o beco eu acho que eu vou passar mano pra ver menos um menos um menos um menos um eita porra tem que levantar tem uma ameaçadinha vermelha ali ó eu vou rir mais pra trás aqui que ela vem mais pra trás vai tomar bala na testa daqui a pouco velho eita porra alguém caiu aí também mano eu acho que alguém caiu eu vou tá lá atrás caída lá lá no fundo lá acho que alguém o que? é o que mano? acha que alguém o que? o que você tinha falado? ah nem fudendo que vai entrar assim ah qual é a defesação? vai ficar sem SAMU SAMU mano que SAMU na vida mas outro vazou o outro vazou o outro vazou mano o outro vazou mano o outro vazou na tua mão vai lá atrás o cara vai meter bala nele mano quer tentar? Tem um cara aqui atrás de nós Mano, aquele SAMU que vê dois caras joelhados assim não vai falar pra polícia Caralho, o cara foi embora, mano Caralho, o cara foi embora Caralho, era um VTR junto, eu não vi, caralho Na hora que eu vi ele já tava lá embaixo, correndo Ô Pipoco, ô Pipoco, caralho, ô Pipoco, mano Os caras não viram ainda que o cara vazou daqui, mano Se da puta eu vou matar nós, velho Cadê o outro refénio? Pra onde que ele foi? Rápido? O cara vazou lá pra trás, lá, ó Caralho O cara da ODA, filho, cacueta O outro caiu ali que eu vi Nossa senhora Acho que já era aquele, o cara não vai pegar mais o outro não, velho O que que tá acontecendo aí, parceiro? Cadê a polícia, porra? Eu só vejo o SAMU, mano Não, é porque um cara aconteceu um bagulho ali Aí eu vou ajudar o cara, o outro sai correndo, mano Ah, vai tomar no cu, velho Aí é foda, né, mano Tinha um cara lá em cima, não conseguiu ver ele, mano Aí é foda Vai tendo esporra ainda no cara que tava em cima O cara não fez nada de errado, filho, ele levantou e saiu correndo, cara Ninguém viu Ah, meu Deus do céu, velho O que que vai dar isso, mano? Meu Júlio já tá em carne viva aqui, cara Pra armar não vai dar agora É, o cara vai ficar de tocar, olha Isso que é foda ser minerador É foda, velho Também tava minerando as paradas Meu Deus, o cara vai meter bala Ué, ué, tá apontando por aqui É que você levantou Ah, pode ver, velho, não confiei no parceiro dele O cara, ele já deixou uns escapar O cara, o cara foi mind-lífero O pergú e vazou, mano Eu tô de boa Porque ontem você vem me sequestrou também Fiquei em 50 minutos Da favela dele Caralho, você gosta de ser sequestrado, mano? Ah, fazer o que? E eu ainda consegui levar dois deles Ah, esse mesmo Eu joguei o caminhão em cima Os dois estavam sem ensino Boa Porra, de novo, mano Eu ouvi um escalão Só que eu achei que ele tava batendo E no bagulho Ricardo Nossa, eu acho muito errado isso, velho Sei lá, mas acho que o Samu Deveria ser obrigado a levar o cara pro hospital Não faz sentido nenhum O cara caiu numa altura dessa Mano, se o cara caiu numa altura dessa Como é que é assim, meu? O Samu não deveria ser levado pro hospital, mano? Não tem quebrou uma perna Sim, sim A gente tem alguma coisa pior já Esses caras aqui parecem perna de elástico, né? Samu, na Disney Samu, pau no cu Samu, porra, Samu Olha os caras lá atrás, ó Ih, rapaz, pegaram o cara, mano Olha lá, pegaram o cara, olha lá, pegaram ele, ó Ih, rapaz Não deu muito certo não, a fuga do cara, é, mano? Não, é que eles são mágicos, eles têm bala de cristal Eles sabem onde as pessoas estão, velho Que isso? Vê-lo nessa porra, vê-lo nessa porra agora Que isso, mano? Você correu por mais de um minuto e conseguiu ainda Que isso é o amor-avida? Não tô vendo Cadê esse amor-avida? Que tá... Um monstro chegou com a ponta do quarto Não sei se tá fugindo Cadê esse amor-avida? Quê? Como assim? Vocês fizeram mole, filho Vocês fizeram mole, o cara foi embora É, deram mole pra caralho, tio Vocês são burros O cara ficou de costas, o cara fugiu, filho Não é assim de amor-avida não O cara vazou e ninguém viu Se lá se tivesse um cara armado, botar na cabeça dele, fugir Tá, que vocês vacilaram, tio Sim, sim, é um risco Você também, pô, correu pra caralho e conseguiu ser pego ainda Não, não, cara, tem bola de cristal, mano É que eles tem helicóptero, o cara Mas eu tava escondido, mano É, mano Vamos tampar na boca de cada um Não fala mais nada Tá, mas Não faz sentido nenhum Ele só saiu correndo aqui Falou que tá tampado Que porra, você tem que ir em cada um, não? Ele não tampou mais ou menos Ele tampou mais ou menos Que porra é essa aí que tá chegando, mano? Eita porra Que porra é essa aí, mano? Um carro forte? Caralho, velho O cara saiu correndo na frente, boca tampada Não existe essa porra, não, filho Ele vai um e um certinho e tampa a boca Isso não foi RP certo, não Vou continuar falando essa porra Vou morrer aqui, filho 40 minutos de vídeo já Pra vocês provavelmente já tá bem plenos, né? Mas Conseguiu tirar Pra mim tá 40 Diz ele que ele conseguiu tirar a mordaça da boca Não tô conseguindo Tá piorando Piorando Ah, mano Já era isso aqui, filho Tô achando que a gente vai tomar uma bala Já era um policial lá Vamos ver o que que vai dar isso Não falou nada, não falou nada Vamos ver Caralho, o policial vem com uma fauna ali nas costas O caveirão avançando O caveirão tá avançando Ó, o caveirão Então você vai com eles aqui Policial, pode ir mais pra baixo, por favor, ali Pode descer mais ali, por favor Você tava da última vez ali Não, não, negativo Vocês vão com esse veículo e voltam de... E você pode pegar uma viatura lá Não, você pode ir lá Aquele que seus companheiros estão ali Beleza, eles podem ficar Você vem na viatura Eles podem ficar ali Pode vir os dois Só que eu quero ver os dois carros aqui Pode ir lá com eles e busca a viatura Meu Deus do céu Eles vão ficar Só que você vai vir com a viatura Bandido tá mandando ordem na polícia, mano Mata esse filho da puta, cara Com eles, com eles Pode ficar tranquilo O que os reféns vão ficar tranquilo aqui Desde que vocês não realizem nada de gracinha Não façam nenhuma gracinha Tá me esperando aqui Não, não, seu companheiro já concordou E ele vai pegar uma viatura lá E vai vir com meus ídolos Não, não, não Não, não Pode... Então pode ir lá com a viatura e vir com os ídolos O bandido tá falando pra polícia que ela tem que fazer, mano Olha a ideia disso Então Então é o seguinte Então é o seguinte Pode ir nesse carro aqui Busca lá nesse carro Vou ficar com vocês E a vida do reféns tá em risco Eu quero vocês aí do camburão Que parem lá embaixo Que fiquem lá embaixo Isso, isso Aí tá bom Aí tá bom Aí já tá bom Porra, o cara caiu Agora tem dois ali, velho Dois unidos Mas tem só pedir mais dinheiro agora Bando de policial frouxo do caralho O policial tá cagando de medo Gente, vou ser de roxo aqui Levanta comigo E vai pra trás do camburão ali Perdão, perdão Eu tive um derrame, senhor Tô levantando Vem, vem com ele Pode ir Esse aí que não tá na ação Pode abater ele Que não tá na ação Não Beleza Tranquilo, tranquilo Que isso, o cara entrou lá no motorista, mano A gente só tá botando os refém lá dentro, tá bom O refém pode entrar lá no camburão Entra lá Tudo bem, tudo bem Deixa eu colocar o cinto aí Vou passar aqui o outro item e você manda outro refém aí, tá bom? Beleza Tira a minha algema aqui, senhor Tira a minha algema Peraí, o outro policial vai sair pra você entrar Tira a minha algema, senhor Eu vou mandar aqui o item Pode atrair atrás Minha algema, senhor Minha algema Pronto Manda agora o outro Não dá pra entrar, eu tô algemado, senhor Vou mandar ele Mas eu quero todos os policiais dentro antes Antes de eu mandar Não tem, a gente vai colocar os refém pra poder depois a gente entrar Tem gracinha, sem gracinha, já tá E aí, mano, tranquilo E aí, velho, tranquilo aí, velho, tudo bem com vocês aí? Tranquilo E aí, eu posso tirar a máscara? Não aguento mais, eu não tô conseguindo respirar Eu vou tirar essa máscara aqui Pode tirar, velho, eles caras fizeram alguma coisa com vocês aí? Sim, mano, tem um cara Algum deles ali colocou mais de 30 cigarros aqui no meu tênis aqui, velho Tá querendo me incriminar o cara Colocou mais de quê? Colocou, é 30 cigarros aqui no meu tênis Colocou droga nele Relaxa, relaxa aí, cidadão Vai dar tudo certo aí A gente vai ligar pros seus familiares aí também Tranquilo Beleza, tem assistente social pra vocês aí Acho que vocês vão conseguir sobreviver depois que passou por isso Entra, entra, de IP2 Entra, de IP2 Lá na frente, na frente, lá na frente Eu tô chamando Vai, vai, entra Eu vou desalgemar Vai, 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 vai Eu já tô no blindadão mesmo, filho Tá do outro lado Tá, porra Caralho, aí tá É um blindadão, velho Blindadão, os caras saíram Ai, seu policial, eles me bateram tanto Tiveram que chamar até um SAMU pra me ajudar, seu policial De tanto que me torturaram lá, seu policial Eu não vai falar nada Não sei se você vai cair na minha história que botaram cigarro aí em mim, velho Já vou falar que sim, filho, é ruim Só acho que eu vou preso por causa de cigarro Caralho Porra, meu caminhão ficou lá atrás, mano Puta que pariu, ó Cuidado aí, policial Segura bem aí pra não cair Ufa, acho que deu tudo certo aí, hein, cidadãos Aí sim, a polícia representou aí Ajudou o cidadão Cidadão de bem A polícia em primeiro lugar, né Depois te recupera isso aí Tranquilo, senhor Tem um policial, seu bandido Eu vou, eu vou Eu escutei o nome Eles estavam se chamando pelo nome Tem um policial, seu bandido Como assim, mano Entendi Eu só sei que a gente conseguiu pegar a pata E um dos veículos deles aí E o veículo dele vai ser procurado aí pelo juiz aí Um dos nomes deles é Ian, seu policial Saúl, eles se chamando o outro de Ian Pode sair do camburão aí Mas será que dá pra sair daí? Consegue, eu consigo Opa, vamos lá na DP lá, vamos lá, rapidão Vamos lá Amigão, desce aí Máscara aí Eu queria o testemunho de cada um aí Eu quero ver o que aconteceu lá direito Qual a informação você pode dar pra gente Gente característica Os caras estavam com o máximo Vamos saber quem é Tudo bem, tudo bem Antes da gente entrar aí Deixa eu perguntar também pra vocês Vocês sabem se eles são de alguma facção? Rapaz, eu não sei não Mas a gente tava na favela ali, né? Aquela favela ali é de quem? É, pelas denúncias ali É, pelas denúncias ali A avalia é o TTC, né? É o TTC que domina aquela favela Então, a partir do princípio aí É O senhor quer que eu tire esse capacete aí? Sim, senhor Só que eles colocaram a cola aí Que eu fiquei falando muito Aí botaram a cola no meu capacete aí Valeu Pronto Então, é o seguinte, galera A gente vai precisar aqui Que cada um de vocês aí Puxou o B.O.K. A careta aí Dos indivíduos aí E Quem quer começar aí? Eu, eu Eu Deixa o cara aí falar aí É o seguinte, seu policial Vou falar O que aconteceu Eles Sequestraram a gente Eu tava trabalhando Eles sequestraram Colocaram a gente no carro Levou a gente Chegando lá Aí Uma hora Um deles morreu Morreu não Assim Ele machucou, né? Caiu de um telhado assim Bem alto Ele caiu Aí ele chamou o SAMU O SAMU ajudou ele lá Que eu acho que ele tinha torcido o pé Não sei Aí beleza Aí quando Quando isso aconteceu Não tinha ninguém Vigendo a gente Aí a gente Teve fugido Porque Meu Deus do céu, né? Seu policial Não tinha ninguém Vigendo a gente Eu queria ser ileso Aí não deu certo Aí eles me agrediram Me machucaram E daí Teve que chamar o SAMU Para me ajudar Porque eu tava com muita dor E aí eles se chamavam Um chamou o outro de Ian Não sei se vai ajudar vocês A identificar eles Futuramente Mas eu sei que Um chamou o outro de Ian Entendi Oi, Steve Já deixa anotado aí Anota aí no nosso aplicativo Lá no Ah, tá Eu tô com a GoPro Aqui na testinha Tá gravando tudo Tá gravando tudo A minha informação Anota aí Também pra gente saber Já o nome Qualquer coisa Pra gente abordar os caras A única informação Que eu tenho A informação que eu tenho É que eu tava no meu caminhão Aí do nada Uma Lamborghini verde Me parou Deu um tiro no meu caminhão Furou meu pneu Saiu um cara de dentro Todo de verde E tava com o cabelo Rastafari Cabelo Rastafari verde também Essa é a única informação Essa é a única informação Que eu tenho Depois Apareceu outro carro E os caras me levaram Entendi Entendi Tô anotando aí, né E depois de dar uma averiguada O pessoal tá anotando E o senhor aí E a única coisa que eu sei É que me abordaram Numa Dubista Uma Dubista verde Exatamente Ah, e tinha mais Tinha um Corvette verde também Um Corvette Exatamente E aquela Lamborghini também Os caras tem dinheiro É, e tinha uma moto Uma moto Uma ninja H2R preta Sim, um deles é mágico Do nada a moto sumiu Não sei o que ele fez É, do nada a moto sumiu Hum, entendi Anota aí O sujeito também é mágico Aí depois que a gente Dá uma passada Prefeita Então é toda essa informação Que vocês têm Pra ajudar aí até agora É, eu tenho que tirar Meu tênis aqui, senhor Que tem um monte de cigarro Que eles colocaram No meu tênis aqui O senhor pode atirar aí Tom de pele, senhor Como o senhor não entendi É que eles colocaram Cigarro no meu tênis Aqui pra me incriminar Aqueles Não sei porquê, né Mas botaram no meu tênis aqui O objetivo Eu vou mandar Ô Steve, não Tira aí do tênis dele E do bolso também Ô Steve, se puder Eu sei que tá aí Você tá parado aí Não tá anotando aí Bolso não Bolso eu não uso não Só tá no tênis aí Qual policial? Aqui? Eu aqui, ó Ah, aqui Esse aqui foi E vocês aí também Os caras colocaram coisa No bolso de vocês aí Não, no meu não Só botou no bolso dele lá Porque ele tava falando muito Daí Eles quiseram acusar Vou tá dando uma revistada No senhor pra ver O que que colocaram Tá olhando também no bolso deles aí Ô Steve, também Vai melhor Vai que eles não viram aí Alguma coisa que colocaram no bolso Pode ter escondido aí O que é senhor? Mas aqui a revista que eu fiz do senhor Aqui, o senhor Não tem nada não Ué? Tem nada não, senhor? Deixa eu ver uma olhada aqui No meu tênis aqui Seu ouro tá intacto aí Viu? Ai, ainda bem que eles não viram No meu bolso Tem sim, senhor Tá em... Tá mexendo aí Aqui no fundo do meu tênis aqui Tem tabaco aqui Seu ouro também tá aí Ah, agora eu achei agora Não mexeram no ouro de ninguém Caralho, eu vou sair daqui Depois de ser preso Deixa eu limpar logo eu Graças a Deus Deu tudo certo Ninguém morreu É, eu preciso Mas já compra Tenta passar pra mim aqui Ô cidadão aí Como é seu nome mesmo, cidadão? Meu nome? Meu nome é Tonhão Vocês tão bem aí Sofreram alguma agressão aí? Exatamente Não, tô bem, tô bem Tudo aí Muito obrigado, senhor Tonhão Tem que fazer mais alguma coisa? Vai ali pra sala Pra tirar uma fotinha ali Pra gente publicar lá depois E aparecer no jornal também Tudo bem, senhor Se o senhor sabe Tem o jornal da cidade aí também A cidade Jornal Brasil Jornal Brasil Chabuzo aí Você queria aparecer também, Herbie? Tá, eu vou aparecer aqui Junto com esses Esses guerreiros aqui, né? Vamos lá Batendo pau Sorria Pronto É isso aí Muito obrigado aí, senhor Se o senhor quiser Qualquer coisa Lembrar de mais alguma coisa Vai estar procurando a gente Aqui na DP, ok? Tudo bem, senhor Muito obrigado aí Os senhores estão liberados aí Que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Uber aí Estou em choque ainda aí Tranquilo, senhor Beleza Bando o cabalho aí Para os senhores Rapaz, os caras colaboraram Falaram para a polícia O cara botou o negócio No meu tênis Caramba É, velho, agora tem que chamar o Uberzinho aí Pois é Pois é Pois é, bem que eles acreditaram naquela parada do cigarro lá Nós Nós falou que eles botaram em você o cigarro Porque você estava falando demais E nós, eles não botaram nada Vou ficar aqui esperando o Uber Eu vou ir pensando mesmo Falou Eu vou chamar o Uber aqui Falou aí, por si Falou, falou Rapaziada, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo ficou grande, mano Não sei nem quanto tempo que ficou esse vídeo Então deixa aquele like E compartilha Valeu, falou Fui